Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, se você ainda não me conhece, sim, eu sou Matheus Ornelas, mesmo com cabelo novo, sou jornalista e comentarista esportivo, antes de tudo, se você não tá inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo pra que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba, tô na luta aí pra bater 2,200 aqui no Instagram, no YouTube, então se você ainda não tá inscrito, se inscreve, se você quiser me conhecer lá no Instagram, no Twitter, outras redes sociais, links aqui na descrição pra você conferir, tem conteúdos diários também, e pra você quiser receber conteúdos antecipados como esse, é simples, é só você ir lá no meu apoia-se, ou aqui no clube de membros do YouTube, você consegue me ajudar financeiramente e garantir esses conteúdos de forma antecipada, lembrando que essa semana vamos ter aí alguns conteúdos legais pra galera antecipadamente, né, análise de jogadas, alguns videozinhos também, então é prévia da rodada, essa semana que vai ter muito jogo, então você garante isso tudo aí, sendo um apoiador. Bom, foram cinco jogos só nesse final de semana, né, a gente teve aí o feriado da Páscoa, então a gente não teve Paranaense, tivemos um jogo do Mineiro, quatro da SPFL, e vamos começar falando do Mineiro, né, a vitória do Nova Serrana foge de cinquenta, dois a zero contra o Pouso Alegre Gladiadores, né, que diferença de jogo da equipe do Nova Serrana, né, se é mais mérito do que foi no primeiro jogo, eu não sei, eu sei que o time trouxe muito mais fisicalidade, ofensivamente, e a defesa, né, o que fez no segundo tempo contra o Berlândia Lobos fez desde o primeiro snap contra o Pouso Alegre Gladiadores, né, foram quatro turnovers, eh, nas primeiras quatro campanhas da equipe de Pouso Alegre, foram três interceptações e um fumble, todas essas quatro campanhas viraram touchdown na sequência, né, no finalzinho do jogo também teve mais um turnover, mais uma interceptação, então, jogo de gala da defesa do do Nova Serrana Forgets, o ataque sem muitas novidades, principalmente no primeiro tempo, né, rodou a double wing, fez suas variações do jeito que fez, fumaça, teve dois touchdowns, conseguiu ele se estabelecer sempre com quem tava correndo com a bola, né, a defesa controlou totalmente o adversário e fisicamente o time trouxe o que não trouxe na estreia, né, o que eu falei, se você quer jogar esse tipo de jogo, esse estilo, você tem que trazer uma fisicalidade que faltou contra o Berlândia Lobos, né, então, mais uma vez, é difícil a gente metrificar, porque o Berlândia Lobos ainda não jogou contra o Gladiadores, né, então a gente vai ter uma noção real do que é esse Gladiadores fisicamente falando, né, mas o Nova Serrana conseguiu se impor, conseguiu controlar e conseguiu fazer valer, né, do ataque do Pouso Alegre Gladiadores, né, um ataque que teve uma outra corrida boa, né, passando a bola não se achou, revisou alguns quarterbacks, né, tem o Kikito lá também, que era da equipe do América Locomotiva na equipe esse ano, mas, né, um time que claramente não tava muito sincronizado, né, movimentação ali de OL, bloqueadores não muito boas pro jogo terrestre, no jogo aéreo não conseguia se achar, né, tiveram ali os erros no começo do jogo que acabaram determinando como a partida ia acontecer muito rápido, né, e a defesa não conseguiu achar formas de de conter, né, o jogo terrestre de Nova Serrana, não conseguiu identificar as variações, não conseguiu achar formas de trabalhar numa base que não ser desses passos, né, a Double Wing, a gente sabe que ela tem ali uma gama muito grande do que dá pra fazer, mas ao mesmo tempo existem defesas base, formações base ali que você pode tentar utilizar pra preencher todos os espaços, né, e a equipe do Gladiadores não conseguiu fazer isso. E vale a gente mencionar que o ataque de Nova Serrana conseguiu passar melhor a bola do que fez no primeiro jogo, né, fez valer muito ali da sua Double Wing, né, conseguiu algumas conexões muito interessantes, né, usando sempre os wide receivers da ponta ali que faziam, é, a função de ser sempre jogadores mais abertos, que faziam motions e coisas parecidas, né, conseguiu ter até um touchdown de passe, se eu não me engano, é, nesse jogo. E foi um jogo muito melhor da equipe do Nova Serrana, né, garante vaga na semifinal, né, agora o Pouso Alegre Gladiadores e a equipe do Uberlândia Lobos vão se enfrentar pra saber quem vai ficar com o segundo e o terceiro lugar pra disputa do Wild Card, né, esperando os adversários do outro lado do grupo, né, essa semana a gente vai ter imperadores inconfidentes, né, se o imperador ganhar também já garante vaga na semifinal. Bom, indo para SPFL, né, tivemos quatro jogos, tivemos um jogo pela série prata e três jogos pelo grupo B da série Diamante, né, eu tinha falado que essa semana ia sair o Power Ranking, mas, 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 como o Rio Preto Valer só jogou um jogo, né, pela série Diamante, eu vou esperar o jogo desse domingo, a gente tem Valer's e Avengers, é, e eu acho que depois desse jogo a gente consegue dar uma métrica mais legal, tá bom? Então, sobre o Power Ranking, é, não vai sair essa semana, né, o da série prata eu vou esperar todos os times jogarem uma vez, eu acho que esse domingo jogam os últimos times que ainda não jogaram, então a gente deve ter uma atualização bem legal aí, é, dos Power Ranks, né, a série ouro ainda não, também porque faltam alguns times jogar, mas a minha ideia é só fazer mudanças quando todo mundo jogar, pelo menos uma partida a cada um ou mesmo número de vezes no caso da série Diamante. Mas, vamos lá, série prata, né, o Cannibals garantiu sua passagem aos playoffs da série prata, né, venceu o São José de Etes por 17 a 0, né, e assim, é o estreante que joga que nem gente grande, né, esse time do Cannibals, é uma equipe que comete poucos erros, é uma equipe que defensivamente dentro da série prata perde poucos tackles, sabe muito bem o que tá fazendo nas três fases do jogo, é uma grande surpresa, e de repente desponta pra ser um time ali que vai bregar pelo título, né, na estreia, não conseguiu encaixar tão bem, nesse segundo jogo, o ataque se desenvolveu muito melhor, principalmente com o decorrer da partida, e o Cannibals aí de repente desponta como um forte candidato à série prata, né, o Menacho teve um jogo sólido, eu acho que tiveram duas ou três situações ali de decisões ruins dele, que ele acabou não sendo interceptado, mas poderia ter sido, é um quarterback que também, pro nível da série prata, traz mobilidade pra correr com a bola, pra entender jogadas, inclusive o último touchdown foi numa situação assim, então parabéns ali, também pelo, pela equipe, né, entender a realidade do jogo e conseguir trabalhar, a defesa mais uma vez começou roubando a bola, primeiro a snap ofensiva do Jets, foi um turnover que a equipe conseguiu forçar, é, os special teams não encaixaram primeiro, depois conseguiram os primeiros três pontos da equipe, e a grande verdade é que o time controlou o São José Jets durante todo o jogo, né, o Jets que veio ali com um sistema, é, de tentar usar quarterbacks mais móveis, né, a equipe usou o Matheus e o João Vitor, os dois não conseguiram se achar muito, nem passando, nem correndo com a bola, o time sofreu pra, pra conseguir, é, se estabelecer mesmo durante todo o jogo, é um processo natural, eu acho da, da volta, né, tem jogadores novos, tem alguns veteranos ali, né, eu reparei que o Lincoln, que, que jogou por lá, jogou pelo Avengers, né, e tá, tá de volta à equipe também, um recebedor veloz, mas que não conseguiu aproveitar as oportunidades, não conseguiu, acho que tem nenhum passe recebido no jogo, é, é, mas, é um time que tem, tem muito a melhorar, tem mais dois jogos ainda, eu acho que dá pra brigar dentro da, da série prato pra uma vaga nos playoffs, lembrando que os dois melhores de cada grupo vão passar, né, então a equipe ainda vai jogar contra o Vikings e o Taubaté, então vai ter que vencer esses dois jogos aí, se quiser sonhar com uma vaga, né, esse próximo final de semana a gente tem Vikings e Taubaté, Taubaté que é o franco favorito pra mim, né, vai estrear, então eu acho que vai ser legal pra gente também medir como que esse Taubaté tá, comparado com o Cannibals, que agora pra mim também seria, teoricamente, o time dois, da, da série prata, e foi um jogo muito bom, eu acho que o Cannibals, mais uma vez, é uma equipe que não traz nada espetacular, ou nada muito charmoso, que reinventa a roda, mas o Cannibals joga bem, o Cannibals joga ajeitado, é um time que ataca bem, corre bem, passa bem, defende bem, trabalha bem, erra pouco tackle, então assim, é um time que tá fazendo um papel que eu não esperava, talvez, é, dentro já de um time que tá novo, né, no equipado, é uma equipe que tem sua base ali do flag 9x9, que você consegue já ter ali um pouco mais de contato, principalmente nas trincheiras, você consegue impor um pouco de fisicalidade no seu jogo, mas, né, uma grata surpresa que é o Cannibals pra esse começo de temporada, equipe que já está garantida nos playoffs, né, tem um jogo duro aí contra o Taubaté, pra ver quem vai ser o líder, mas, é, já está classificado de qualquer forma, né, seja como líder ou como segundo colocado do seu grupo. Indo para a série Diamante, né, tivemos os três jogos do Grupo B, vamos começar falando de Leme Lizards 27x0 contra o Caraguá Goldship, é, jogo esse que poderia ter tido outro placar, eu acho que o Caraguá Goldship teve literalmente a bola a uma jarda da Endzone mais de uma vez, né, a equipe teve ali três idas a gol line, duas idas ali a linha de cinco jardas finais do campo, e não conseguiu pontuar, né, essa é a diferença que eu acho que do Caraguá Goldship pro resto da série Diamante, eu acho que, é, outros times com três idas a gol line, pelo menos uma pontuação teria acontecido, né, eu entendo que é um time que tá num processo de adaptação, é um time que tá, é, fez até um jogo melhor ofensivamente, na minha opinião, mas que não conseguiu finalizar, não conseguiu capitalizar, eu acho que o Gui faz o que pode ali dentro da posição de quarterback, mas você vê que existe uma limitação, obviamente, é, passando a bola tem bons e maus momentos, é um cara que tem um que é um braço decente, mas falta um pouco ali da precisão que o time precisa, é, mas mesmo assim, teve momentos que conseguiu conectar passes longos, correu uma vez ou outra ali com a bola que teve espaço, mas é um time que ainda não tem a consistência ofensiva, né, por exemplo, a primeira jogada foi uma boa corrida, na sequência um bad snap que atrapalha toda uma campanha, né, e não consegue, é, tem um ritmo legal, ainda não consegue mais uma vez, a fisicalidade, o jogo físico que a série de amante vai exigir do Caraguagulchip, então eu acho que é o principal fator, mas é um pouco do que eu falei, apesar de não ter pontuado, o ataque teve sinais melhores já nesse segundo jogo do que a gente viu contra o Vikings, então eu acho que é algo pra gente ficar de olho, né, nessa equipe do Caraguagulchip, é, da defesa, são dois, são dois frentes muito, duas coisas muito diferentes, eu acho que o jogo terrestre fez o que podia fazer, conseguiu evitar ali estragos maiores, mas a defesa contra o jogo aéreo tava uma bagunça, né, eu acho que assim, Leme repetiu muitas coisas durante o jogo inteiro, porque a defesa não se ajustava, né, teve um momento de ajuste ali numa interceptação que acabou sendo anulada por uma falta, mas assim, é um time que precisa, é, ser melhor, é um time que tem que dar esse próximo passo, encarou uma equipe rápida, é, mas que mais uma vez, não fez nada muito diferente durante o jogo inteiro, e mesmo assim, a equipe do Lizards conseguiu marchar, conseguiu ter tranquilidade, uma baita partida do Gabriel, é, na posição de quarterback, né, jogador que voltou, é, do Sorriso Hornets, né, se eu não me engano, que ele tava ano passado, é, dois passes pra TD, um TD terrestre, MVP do jogo, na minha opinião, no segundo tempo, Neri entrou e o jogo dá uma baixada, né, a quarterback diferente, muita falta também no segundo tempo, que acabou atrapalhando o jogo, e Leme já jogou, né, num ritmo mais devagar, também pra gastar relógio, mas foi um jogo, um jogo bom, né, eu acho que Leme capitalizou em cima do que a defesa do gol estava dando, né, ou a marcação individual se atrapalhava e marcava a pessoa errada, ou a marcação em zona estava mal posicionada, ou os mismatchs eram muito grandes, né, a gente tinha linebackers que não tinham velocidade pra cobrir slot, é, e a equipe do Leme Lizards foi só capitalizando, 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 né, e conseguiu fazer um bom jogo, né, e é isso, primeira vitória do Leme Lizards, que embolou o grupo B, porque o outro jogo, né, o segundo jogo desse grupo, foi a vitória do Corinthians Steamrollers, 12x7 contra a equipe do Vikings, é, um jogo muito apertado, muito parelho, foi o que eu imaginava? Não, porque eu imaginava que o Vikings ia ganhar, tinha sido o meu palpite a vitória da equipe do Vikings, mas, 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 o Corinthians Steamrollers entregou o que eu imaginei que entregaria, né, uma equipe que ia tentar ganhar na raça ali, é, fez valer ter um dos melhores kickers do Brasil, que é o Emerson, né, foram seis pontos na conta dele, incluindo uma patada de 52 jardas, é, que ele teve no, no segundo tempo, é, e no final das contas, a equipe capitalizou em mais uma vez quando a defesa do Vikings errou, né, e assim, quando eu digo errar, eu digo faltas, né, eu acho que o Vikings não teve a cabeça pra vencer esse jogo, porque, assim, a situação que originou a campanha do touchdown do Corinthians Steamrollers, né, foi um chute do Emerson que era de quase 60 jardas, que foi pra fora, né, e aí, na sequência, tinha tido já uma falta da defesa, que ia repetir a quarta descida, mas uma falta pessoal acabou dando a primeira descida de graça pro Steamrollers, que veio a ser a campanha de touchdown do Henrique Miochi e o Bolívia. É, no geral, eu acho que as duas defesas operaram tudo que puderam, eu acho que as defesas se ajustaram, as defesas acharam formas de parar, deram chances, né, a defesa do Steamrollers lidou contra um time que tinha um running back rápido, um time que tem bons recebedores, um time que tentou fazer um pouco de tudo ali no aspecto do jogo aéreo, já do lado do, do, da defesa do Vikings, se ajustou a um Corinthians, que trouxe um comitê de running backs, com o Ferrari, com o Stódio, o Miochi, o Kaká, também teve algumas carregadas, então, assim, se ajustou e se adaptou ao que o Corinthians tava fazendo para dar condições pra que o time tivesse oportunidade, e deu condições, né, o special time do Corinthians Steamrollers teve altos e baixos, né, mais uma vez ali, bad snaps que acabaram quase sendo um desastre ali pro Emerson em punts, né, um bad snap também que atrapalhou uma tentativa de fio de gol, mas no final, né, na última ação dos special teams, teve uma patada do Emerson que a bola ficou ali na linha de uma jarda, né, um grande trabalho dos special teams pra fazer o Vikings começar lá atrás, o Vikings marchou, foi pro campo de ataque, a defesa do Steamrollers também foi cometendo faltas e dando campo, dando campo, dando campo, mas no final conseguiu garantir a vitória. Sobre os quarterbacks desse jogo, é muito importante a gente falar. O Rivelles é um caso muito curioso, né, eu falei com ele depois do jogo, entrevista que vai sair aqui no YouTube também, ele é um cara veterano dentro desse quarterback room, né, nesse segundo jogo, o quarterback que tava junto com ele era o Suman, o Suman entrou por uma repetição pra correr com a bola e saiu, o Manu não tava, o Lobo não tava, e o Rivelles, ao que tudo indica, vai ser o titular, né, do Corinthians Steamrollers até segunda ordem, né, e assim, é um cara que já teve uma passagem em 2017, se eu não me engano, como titular, tem um braço bom, assim, pros planos de jogo que o Corinthians quer fazer, consegue conectar os passes, eu acho que a velocidade de jogo dele é um pouco lenta ainda pro que o Corinthians quer fazer, né, o Corinthians é um time que tem jogadores muito rápidos, mas eu acho que falta ainda um pouco mais disso do Rivelles, mas nesse jogo ele não correu riscos, eu acho que quando ele soltou a bola foi de forma consciente, tomou os cuidados que tinha que tomar, né, e não comprometeu o jogo, eu acho que quando o time se propôs, né, a correr pesado, correr pesado, correr pesado, ele fez a parte dele, conectou um passe importante na campanha que foi o touchdown, né, era uma situação ali de um play action, guardou bem a bola e conseguiu conectar um passe, e talvez essa seja a realidade do ataque do Corinthians Steamrollers desse ano, um time que vai correr muito com a bola, que vai contar com uma linha ofensiva, que vai ter que jogar bem, né, nesse último jogo, talvez tenha, não tenham tido tantas jogadas explosivas pra essa OL, mas foi uma OL que foi sólida, que fez a sua parte, que garantiu o tempo que tinha que garantir quando o time tentou passar a bola, que se move em espaço, né, e que vai ser fundamental, né, pro time ter alguma chance de ganhar, né, o que não fez no primeiro jogo, conseguiu fazer um pouco mais, então muito mérito aí pra OL do Corinthians Steamrollers também, nessa, nessa partida. Pra fechar, né, eu falei do Vikings, eu falei que era uma vitória que poderia mudar a patamar se ela viesse. Eu sigo com o mesmo pensamento, eu acho que o Vikings ficou a detalhes de vencer esse jogo, né, conversando com alguns jogadores, né, o pessoal da comissão técnica, falei que o time tinha que sair com o sentimento de que dava pra ganhar, né, não foi um sentimento, não deveria ser um sentimento de, a gente não tinha chance, porque eu acho que não foi, eu acho que o time teve realmente até a última bola uma chance de ganhar. Eu acho que o Rameu tem uma certa responsabilidade nessa derrota? Sim. Eu acho que o Rameu teve bons momentos, eu acho que o Rameu conseguiu conectar alguns bons passes, mas o Rameu parecia desconfortável. E assim, a OL deu tempo pra ele passar a bola, deu oportunidades, eu acho que isso é parte do processo de crescimento do Rameu. O Rameu é um quarterback muito novo, é um quarterback que, mais uma vez, para o bem ou para o mal, é efetivamente talvez o que? A terceira temporada dele rodando, né, um ano inteiro. Ano passado ele não tava no primeiro semestre, foi ganhar uma bagagem na Alemanha, voltou, né, um elenco que tem muitas chegadas ainda, então ainda não tá na mesma página que o Brown, ainda não tá na mesma página que o com o Lacra, né, o time conseguiu usar bem os Tyrenes ali, por boa parte do jogo, o PH correu bem com a bola, e eu acho que é um processo de desenvolvimento do time como um todo. E isso vai passar pelo desenvolvimento e crescimento de um jovem quarterback. Eu acho que o Rameu teve janelas que ele perdeu, eu acho que tiveram situações ali que ele conseguiu, né, fazer a sua parte, teve uma jogada ali no finalzinho do jogo que ele viu que a pressão tava chegando, saiu pra parar o relógio, jogada inteligente, jogada madura, mas eu acho que tem uma janela de crescimento pra ele aí, pra ele se desenvolver, né, aprender a jogar também esses jogos grandes, a ter um pouco mais de calma e tudo mais, eu acho que faz parte do processo. O próximo desafio é uma pedreira, vai ser o Dragons, então é em Ribeirão Preto, inclusive. Então é um desafio pra essa equipe do Vikings, que tá na briga, né, agora a gente tem quatro times dentro desse grupo com uma vitória e uma derrota, né, porque a gente vai falar daqui a pouquinho de Spartans e Dragons. Mas desse jogo é isso, eu acho que o ataque, teve um jogo ocorrido bom, teve o touchdown dessa forma, teve uma campanha muito rápida ali pra pontuar, eu acho que conseguiu fazer o que a gente imaginava, mas faltou capitalizar. O que o Steamrollers fez quando o Vikings cometeu faltas, o Vikings não fez quando o Corinthians cometeu faltas. E eu acho que isso, no final das contas, é a grande diferença de Corinthians e Steamrollers pra equipe do Vikings, né, uma equipe que tem, né, mais uma vez, tem um peso um pouco maior e soube ganhar esse jogo, né, eu acho que o Vikings, no final das contas, não soube ganhar. Poderia ter ganho, poderia, mas mérito total ao Corinthians e Steamrollers, uma boa vitória num jogo duro, muito parelho, placar baixo, eu acho que mostra a intensidade do que foi esse jogo. Pra fechar o nosso vídeo, tivemos a vitória do agora líder isolado do Grupo B, Moura Lacerda Dragons, 14x3 contra a equipe do Spartans. Outro jogo em que as defesas foram o principal fator, eu acho que não só pelo placar, mas pelo jogo em si, né, a defesa do Spartans fez um grande trabalho, conseguiu ele evitar muito do jogo aéreo do Dragons de forma consistente, o Dragons também teve alguns dropzinhos que atrapalharam. No primeiro tempo, conseguiu conter muito do jogo terrestre, no segundo, algumas janelas melhores apareceram, né, pro Festúcia, o Sample, também teve algumas corridas desenhadas, até eu falei que não é tanto a praia dele, mas o time sabia que talvez precisaria usar, então usou uma vez ou outra, mas também sem expor tanto o quadrado backnotte americano, e a defesa também conseguiu fazer o que pôde, né, forçou o turnover on downs, forçou o erro, deu uma bola na linha ali de 15 jardas no final do jogo, então assim, a defesa do Spartans fez o que podia fazer, né, mas do lado de lá, tem bons jogadores, né, bons jogadores vão fazer jogadas, né, que foi o caso do TD do Klaus, por exemplo, que tava mal no jogo, tinha tido dois drops, de repente ele pegou uma bola, escapou da marcação e foi pra endzone, né, pro segundo touchdown. A gente tem que falar de algumas coisas, né, o Spartans cometeu um erro nos special teams na primeira campanha, né, um muff do JP que o Dragon recuperou, que veio a ser o touchdown do Festúcia, no primeiro quarto do jogo, e o ataque, né, eu acho que é indiscutível a gente falar desse ataque, né, o jogo aéreo que no primeiro jogo já não tinha operado legal, nesse segundo começou a ter um pouco mais de flashes, né, uma mão conectando mais ali com o Mega, que é um alvo de segurança, um cara grande, que também já tá jogando com ele ali, acho que desde 2022, quando eles jogaram no Flamengo, então ano passado também, pelo Spartans, esse ano, mais um ano juntos, mas, né, é um ataque aéreo que penou demais, no, como um todo, é um time que não conseguia se achar, não conseguia construir, começou correndo bem com a bola, mas aí, quando tentava usar do play action, a defesa do Dragon estava muito ligada pra forçar, foram cinco sacks na conta da defesa do Dragons, então, sofreu bastante ali o Mamão e depois o Moba, é uma coisa pra gente falar também, é uma decisão muito, muito importante, né, você sacar um quarterback titular num jogo apertado, ainda mais quando esse quarterback é um cara como o Mamão, que tem muita experiência, mas é inegável que o jogo dele não estava tão bom, eu acho que você apostar no Moba, foi uma coisa curiosa, né, não me imaginava, me pegou de surpresa, o Moba jogou contra o Steam Rollers quando o jogo estava a ganho, né, outra coisa é você colocar ele atrás do placar, num jogo que, na minha opinião, definiu quem vai ser o líder do grupo, que eu acho que o Dragons é franco-favorito para os jogos restantes, que ainda tem, assim como o Spartans, contra os jogos que ainda tem, é, e foi uma decisão ali, que o Sagaz tomou, né, o Mamão já tinha sido interceptado uma vez, poderia ter sido interceptado outras, o Moba entrou, tomou duas interceptações, também sofreu dos mesmos maus que o Mamão para conseguir se estabelecer passando a bola, então foi um jogo muito complicado para o time como um todo, né, o time acabou perdendo no backfield o Sheik, né, porque com a lesão do Pita, o Sheik jogou majoritariamente como lineback, ele teve uma jogada ou outra ali como running back, mas as carregadas ficaram principalmente com o branco, até o momento dele ser ejetado, depois o JP, o time conseguiu pontuar, inclusive numa das poucas boas campanhas ofensivas, né, teve o field goal do Pedrinho, acho que foram 30 e poucas jardas para ele, mas foi um ataque que foi muito inconsistente como um todo, né, a linha ofensiva teve alguns momentinhos também ali, que conseguiu fazer algo a mais, mas também cedeu espaço para o Sex e tudo mais, então foi um ataque que foi muito inconsistente, mas temos que ver, né, a situação de quarterback, eu acho que, não sei, eu não acho que existe uma briga na posição, eu acho que uma mão é o quarterback 1, mas é preciso entender, né, o que leva o time a tomar uma decisão dessa, né, se é a atuação, se é o que está sendo chamado, e o que está sendo feito em campo, ou o que pode estar acontecendo, o Spartans é um time que já se mostrou que pode jogar para ganhar de muitos times, mas nos jogos grandes não está conseguindo saber jogar, foi a mesma coisa no ano passado, quando jogou no Brasileirão, né, quando caiu para a equipe do Ocelotes, e nesse ano, quando tem um primeiro desafio maior, na minha opinião, com todo respeito ao Corinthians Steamrollers, mas o grande desafio dessa fase de grupos, que era o Moralacé da Dragons, o time não conseguiu performar, já do ataque do Dragons, né, eu separei um pouco para falar, mas acho que eu já falei da defesa do Dragons como um todo, né, três interceptações, cinco zacks, jogo quase que perfeito do time para garantir essa vitória, inclusive no final, quando o Spartans teve uma bola ali, as duas vezes que o Spartans chegou na red zone, a Oeli, né, nesse jogo do Dragons, ela foi um pouco pior, eu acho que no jogo terrestre, com o passar do jogo, conseguiu encaixar um pouquinho mais para o Festúcia, as running back screens são muito boas, porque é uma Oeli que se move muito bem em espaço, mas no jogo aérea é indiscutível o tempo que a sua Oeli dá para o Dair Sample, né, eu acho que o Sample não se arrisca, né, eu acho que isso existe muito mérito, né, porque a gente sabe que, às vezes, a atitude dos jogadores americanos, ou dos gringos, de uma forma geral, é se arriscar um pouco mais, é confiar demais no braço, o Sample joga de uma forma muito tranquila, muito lúcida, se o que eu tenho é um passe de cinco jardas, é isso que eu vou ganhar, ele confia nos recebedores, faz alguns passes longos, mas assim, um jogo muito sólido também do Sample, nada espetacular, a verdade é, é um jogo nada muito espetacular da parte dele, mas um jogo sólido, desse ataque como um todo, né, acho que, o time ainda está sem o fumaça, né, eu fiquei sabendo que o fumaça, acho que quebrou o braço, se eu não me engano, ou o braço ou a perna, né, e está fora, provavelmente, do resto da SPFL, talvez volte no final, mas assim, é um ataque que, é até uma coisa curiosa, porque assim, é um time que, muitas vezes a gente vê, esses dois jogos, o Sample, fazendo passes para Festúcia, fazendo passes para o Renatinho, que estava de tie-hand, porque as opções verticais, acabam não ganhando espaço, né, e o Sample não arrisca, né, o Sample, ele trabalha com o que tem ali, então, eu acho que vale, de repente, até o time, de repente, se ajustar um pouco mais, tentar, às vezes, de repente, rotas mais intermediadas, um quick game ali, em algumas situações, para tentar bagunçar um pouco mais as defesas, mas foi um jogo tranquilo, minha única preocupação e apontamento ao Dragons, é que assim, o time se colocou numa situação perigosa, desnecessária, né, já estava dentro do minuto final, praticamente, quando teve um turnover on downs, e assim, trouxe de volta o Sample para campo, poderia ter ajoelhado e ganhado o jogo, chama uma primeira descida, numa jogada de passe, expõe o Sample a tomar uma pancada, ele joga uma interceptação, no colo do Pimenta, o Pimenta leva essa bola para a linha de 2 jardas, eu acho que o time tem que saber ganhar o jogo, eu acho que assim, é uma situação que o jogo estava controlado, o jogo estava ganho, era só ajoelhar na bola e ganhar o jogo, eu acho que tem jogos que eu entendo, que você quer tentar testar algumas coisas, mas esse era um jogo que você só precisava ganhar, mais uma vez, eu acho que era o grande adversário do grupo, em primeiro momento, era o Spartans, então eu acho que o time ganhou, tem que levar para casa os aprendizados, e tem que também tomar alguns cuidados a mais, de repente numa dessa, se a Espanha o Sample, que foi tentar bloquear ali, depois da interceptação, e toma uma pancada, se machuca, ou alguém se machuca numa jogada dessa, numa situação de jogo morto, que o jogo já estava ganho, e aí você colocou o Spartans de volta no jogo, a sua defesa segurou para o Spartans não pontuar, teve até o TD do Clemente, que foi anulado, mas é isso, eu acho que o Dragons agora, ele tem caminho aberto para a liderança do grupo, vão ter jogos interessantes aí, eu estou muito curioso para ver o jogo contra o Vikings, eu acho que é um jogo legal, para a gente observar, são duas equipes que ano passado, tiveram um jogo bem interessante, mas é isso, desse jogo e desse vídeo, então eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo, para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda para caramba, se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, e se você quiser receber esse e outros conteúdos de forma antecipada, é só você virar um membro aqui do YouTube, ou lá no meu Apoia-se, beleza? Tamo junto e até a próxima!